E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra A Bíblia. O livro traz uma abordagem didática e acessível, promovendo um entendimento mais profundo do contexto histórico dos textos bíblicos e incentivando um diálogo enriquecedor com as comunidades contemporâneas. O nosso entrevistado será o autor Isidoro Mazzarolo. Você é nosso convidado. Até lá!